Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão estrategista, hoje analisando o resultado da Clavin. Então, resultado bem alinhado, de acordo com a tese de investimento, muito casado com o que a gente vem esperando e acompanhando. A gente vê a operação, para quem não conhece, vale a pena nos vídeos aqui de baixo, tá? Todos eles na descrição. A gente vem acompanhando essa tese há bastante tempo e ela tem mudado paulatinamente, a última mudança justamente mais agressiva à questão da Puma 2, né? Que eu vejo. A operação de papel e celulose está bem diversificada, muito mais focada agora, especialmente em embalagens ali, Craftliner, papel cartão e embalagens em geral. Então, bem positivo. O resultado, como eu disse, bem alinhado, tá? Continuar da tese aqui com relação ao ativo, tá? A gente tem uma operação muito sólida, a longo prazo, brilhante, justamente com a evolução dessa questão de uso de embalagem sustentável. E aí entra ali toda aquela parte de substituição de plástico de uso único por embalagem biodegradável, tá? Para quem é novo no papel, como eu disse, vale a pena assistir os vídeos anteriores, que estão aqui embaixo. A gente tem aí duas questões mais recentes, né? Seis meses de operação da International Paper, da fábrica comprada, tá? É o que vale a pena levar em consideração quando a gente faz o comparativo year-on-year, porque era uma operação que não estava presente na parte ali de papel ondulado no primeiro trimestre de 2020, quando a gente faz o comparativo, tá? E também a segunda máquina da Puma 2, que foi definida como papel cartão recentemente. Isso vai gerar um investimento adicional de 2,6 bi de reais. Não afeta a capacidade de conclusão do projeto ou tese de investimento e não vai necessitar de nenhum funding adicional, nenhuma tomada de capital adicional, tá? A tese baseada em dois pontos da manutenção da qualidade operacional. Esse é o primeiro ponto. A operação vem conseguindo, mesmo com investimentos faraônicos, manter essa capacidade de... Essa qualidade operacional, margem ebite da lucratividade, por aí vai. E o investimento agressivo, tá? O caso da Puma 2, onde a gente tem justamente comentado antes aquela questão de substituição de embalagem em plástica de uso único por embalagens biodegradáveis, isso daí em geral nos setores de embalagem. A gente deve ver isso cada vez mais em folga, cada vez mais crescente, tá? E deve ter um resultado, um reflexo super positivo nessa operação. Vide, inclusive, que 60% da produção da Puma 2, a primeira máquina, já está, inclusive, contratada, né? A gente entra nisso mais à frente. Então, o due diligence básico aí rápido, tá? Receita líquida, com crescimento de 34% e earn-year. Novamente, vale lembrar a compra da fábrica da International Paper, tá? A gente tem 5% de crescimento quarter-on-quarter, versus o período do ano passado, mesmo período do ano passado. Então, desculpa, o período anterior, o 4 de mês de 2020. A distribuição da receita na tela, sempre interessante para a compreensão da diversidade, da diversificação da operação. A gente vê aí um direcionamento para embalagens. E com a nova máquina, a gente deve ter ainda mais uma redução da proporção de contribuição da celulose, a commodity pura, tá? Nesse conjunto aí, né? Deve ter um aumento considerado na Craftliner. E na sequência, com a Puma 2, que deve ficar pronta em 2023, a gente deve ter um aumento considerável no papel cartão. Tá? Isso aí, sempre produto de maior valor agregado. Eu vejo como muito interessante esse movimento. O EBITDA ajustado. E aí, sem os não recorrentes, né? Eu quero saber o que, de fato, a operação faz. E não pura e simplesmente o reflexo de algum efeito momentâneo, né? Crescimento de 22%. E on year, novamente, eu lembro. A International Paper, mas bem positivo. Quarter on quarter, 13% versus o período anterior. Vale lembrar que no período anterior, 4 de mês de 2020, a gente teve paralisações para manutenção. Tá? Então, aquilo ali acabou reduzindo o resultado. A margem é 36%, tá? Versus os 34% do primeiro trimestre de 2020 e 40% quando eu falo o quarto trimestre de 2020, ou seja, o período anterior, né? Alinhado com o que a gente espera da operação, tá? O lucro líquido de 421 milhões é um resultado positivo, mas definitivamente não é foco. E a gente sempre abre ali a oscilação por rédio cambial e por aí vai, né? 137 milhões de variação cambial. Isso é positivo, tá? Sem efeito caixa, mas vale a pena lembrar que daqueles 421, algum percentual ali, né? O 137 é justamente de efeito não caixa causado aí por oscilação cambial versus o rédio cambial, né? O resultado, como dito, é alinhado. A gente fica aí aguardando ansiosamente o terceiro trimestre de 2021, onde a gente já vai ter, em grande parte do trimestre, o funcionamento da primeira máquina da Puma 2 que começa a operar na segunda quinzena, se não me engano, de julho de 2021, tá? Eu sei que é julho, não sei se é a segunda quinzena, a gente está ali no final, aparece aquilo, tá? A alavancagem é alinhada, tá? Levando em consideração a construção da Puma 2, que é uma máquina gigantesca, tá afetando, afetado, desculpa, afetada pelo câmbio a dívida líquida, quando vocês conseguem ver, tem um crescimento agressivo aí, tá? Mas basicamente é câmbio aquilo ali, com o rédio e por aí vai, não é algo que afete a gente propriamente. A dívida vai, a alavancagem, né? A dívida líquida sobrevite, fica ali em 4 vezes dólar e 4.2 vezes em reais, tá? Não preocupa. Caixa cobre com fogo 68 meses, eram 59 no quarto trimestre de 2020, então a gente vê aí que o caixa ganha um spread considerável aí de cobertura. O liability management consistente, gerenciamento de endividamento consistente, é algo bem positivo nessa operação, tá? A gente vê ali um aumento mais expressivo no custo da dívida em reais, isso daí, grande parte causada pelos aumentos subsequentes de juros aqui no Brasil, né? Não preocupa, mas é algo pra gente observar, tá? Deve pressionar aí um delta, né? Um pedaço aí do resultado líquido no futuro, especialmente tendo em vista que a dívida em real é a mais concentrada agora no curto prazo, tá? O duration é consideravelmente ampliado, o que é super positivo ali pra 128 meses, se não me engano, tá? A dívida, como eu digo sempre, né? Que eu gosto de denotar aqui, o curto prazo mais vinculado é real, longo prazo mais vinculado ao dólar, acho que é algo positivo, tá? O dólar passa a ser mais relevante a partir de 2024, onde a gente possivelmente tenha uma situação de dólar menos agressivo do que nesse momento que pode aí favorecer a quitação dessas dívidas no futuro, tá? O fluxo de caixa livre, eu como sempre não retiro pra uma 2, não é como se tivesse, como a gente parar esse projeto sem ter aquela perda violenta e zero de ganho, tá? Então eu não desconto ele do fluxo de caixa livre, e a graça aí é que a gente tem a primeira máquina que logo deve estar contribuindo pro resultado, justamente ali, grande parte do terceiro trimestre de 2021, tá? Negativo em 194 milhões fica o fluxo de caixa livre, quando eu retiro só aquele pedacinho, quando eu ajusto só pra aquele pedacinho ali, que são de fato questões ali que são discricionárias da empresa, não precisariam propriamente ser feitas, tá? Grande parte desse fluxo de caixa negativo causado ali pelo retorno da necessidade de capital de giro que tinha sido retirada ali no quarto trimestre de 2020, isso em grande parte por causa das paradas pra manutenção, né? Que foi comentado no trimestre passado, não preocupa, tá? Ótimo o não pagamento de dividendos no período, eu sempre falo isso, tá? Nesse momento eu troco sem pensar o ganho de curto prazo pela tranquilidade de longo e é justamente isso que eu quero, a operação balanceada pra gente levar isso a longo prazo com tranquilidade. e conseguir completar essa obra da Puma 2 e ver aquilo ali rendendo de forma tranquila econômica e financeiramente, né? A menção honrosa, como sempre, again and again, mais uma vez, é o custo da caixa de celulose, custo caixa, desculpa, da celulose, tá se mantendo ali em níveis muito baixos, especialmente em dólar, como a gente olha aí na tela, o aumento no trimestre e nos últimos 12 meses não preocupa, é algo que de fato tem se mantido em níveis bem competitivos, a Puma 2 na sequência com 88% concluída, era 78% no quarto trimestre de 2018, do 2020, desculpa, 2018 puxei longe, reafirmando aí, mais uma vez, a data aí de startup, de início da operação mesmo, em julho de 2021, 60% da produção já foi contratada, e a gente vê ali na lateral justamente, a segunda máquina definida como cartões, tá? mesmo com o aumento desse capex, tá? Para 12,9 bilhões, se não me engano, sem necessidade de contratação adicional de funding, mais do que isso, deve estar auxiliada ali pela, pela, já a operação da primeira máquina da Puma 2, o que deve ajudar bastante aí no resultado nos próximos períodos, né? A minha posição, tá aqui do lado, tá? É uma posição que eu tenho há algum tempo, gosto bastante da operação, não tenho aí como fazer preço médio para baixo, mas é uma posição consideravelmente parruda no portfólio, eu vejo aí um médio e longo prazo bem positivo, zero preocupado com isso, tá? É um ótimo investimento para longo prazo, o resultado continuamente sendo mantido ali em níveis positivos, nesse momento não melhorando muito, até porque fica difícil você fazer um investimento desse tamanho e continuar melhorando o rendimento operacional, vinculado à sustentabilidade de embalagens, o que eu vejo como bem positivo, deve ser um mercado que deve ter um crescimento agressivo por substituição, né? De embalagens de uso único plástico para embalagens biodegradáveis, né? E é uma diversificação que eu vejo como importante na carteira, é um setor ali que tem algumas opções, né? Especialmente mais próximo ali, né? Suzano, que é mais vinculada à celulose, e na parte de embalagem eu vejo aquela bem como muito mais interessante, por exemplo, do que a iranita. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma roupa investir com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até o próximo vídeo.